Vicente, quem foi sua mãe, Dona Maria? Ela foi mãe, mas ela, pra mim, foi muito importante. A arte que ela desenvolveu veio de uma luta pela sobrevivência mesmo. A mamãe tinha que sustentar a casa. O papai era polonês, estrangeiro, e teve uma dificuldade grande de se adaptar. E ele morreu também, ela ficou com a gente. A gente já era grande e tudo, mas ela sustentou a casa sempre, sustentou ela, sustentou até depois da morte. Com a arte? Com a arte. A arte, e ela era professora também. Também trabalhava com a arte, como professora. Nesse quadro aqui, essa tapeçaria, é dedicada a você? Bom, ela passou a ser, na verdade, ela fez a tapeçaria, foi a primeira tapeçaria que ela fez. usando essa técnica, que era uma técnica livre de bordado. Então, ela fez essa tapeçaria e não acreditou muito no esplendor dela, na força que ela tinha. E ela colocou na sala a tapeçaria que eu, quando deitava na poltrona, quando voltava do mergulho, voltava do mar, e ficava olhando. Aquilo, pra mim, era uma, era um delírio, quase, essa tapeçaria aqui. Era uma poltrona que ficava bem diante dela. E eu, pra mim, era uma viagem. Eu entrava nesse tapete. Sabe quando você entra no tapete? Tem a história do sujeito que foge pra uma lagoa, um barquinho de pesca. Você se lembra de um filme que falava isso? Então, eu fugia pra dentro desse tapete cansado, né? E ela me deu esse tapete. E daí ela começou a usar essa técnica, né? Pra mim, esse tapete, eu guardei ele como uma, como uma, uma recordação dela, mas, mas como o início dessa técnica, que era muito forte dela. O que você acha da importância dessa exposição dela aqui? Eu acho que, é, é uma, é um, como ela foi uma pessoa da cidade, um artista, e ela, ela ficou uma, é uma referência que ajuda a reforçar a identidade das pessoas que vivem na cidade, né? Que viviam na cidade e ainda vivem. A gente sofre muito com isso, né? Com a falta de identidade. A cidade explode e ela, é, a gente recordar das, recordar das pessoas que tiveram importância, que tiveram uma influência na, 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 na forma da gente, é, ver a vida, ver o mundo, né? É, é, é muito importante. Eu acho que, é, 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 é a natureza, né? É a identidade, né? Da gente, né? A, a nossa fauna, a nossa flora, né? Então, isso é que vai se perdendo quando a cidade explode, cresce e não se desenvolve, porque o desenvolvimento é uma coisa mais equilibrada, né? É um equilíbrio, é, no momento a gente vê como um equilíbrio, mas quando ela cresce, explode, né? Então, é, 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 essa mostra, ela vem ajudar nesse, nesse reforço da identidade da cidade, né? Acho que poderia ser, é, outros artistas também, né? Que, ou já morreram, ou que estão vivos ainda, eles merecem ter um espaço também, e, e a gente, é, comungar a história com eles, né? Faz parte da história, eu acho, né? Então, é, eu vejo não só como minha mãe, mas como uma parte da história de uma cidade, uma história pequena, mas importante pra gente que vive aqui, né? É isso aí.